Salmo 21 Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o Rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestar. O Senhor os devurará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas e com as tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder.